O Pica-Pau em Fantasma. Versão Brasileira, Herbert Richers. Navegue pelos mares, conheça o mundo. Comida de graça, beleza. Essa tá pra mim. Mas cadê a comida? Me esperem. Levaram o marinheiro errado. Uh, festa fantasia no mar, tchá tchá tchá. Eu acho que eu vou acabar entrando. Informa! Filha do Rango! Ok. Presente. Corky. Presente. Thompson. 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 Thompson! Responda quando o Capção Redwood chama seu nome, Thompson. Alto lá! Eu não sou o Thompson. Como assim não é o Thompson? Nós o buscamos no cais, assim como pediu. Mas que coisa mais vizioada. Eu vim por causa da comida grátis. Se não é o Thompson, quem é você, afinal? Eu sou o Pica-Pau. Eu sou sincero. É um belo nome para marinheiro. Ah, mas cadê a perna de pau? Perna de pau? É, perna de pau. Todo pirata de verdade tem perna de pau. Não é, pessoal? É, sim, eu tenho. Não é, não é, não é, não é, não é, não é? Ele não é pirata, Capitão. Não, senhor. Ele é uma daquelas... criaturas da Terra. Ei, eu não sou um marinheiro de rio. Capitão, ele pegou sua espada. Pegue minha espada! Eu sou o Infame Pirata Pica-Pau. O Algoz dos Sete Mares. Eita! Acho que isso dá, hein? Maruzos, temos um passageiro clandestino e sabem muito bem o que isso significa. É, eu não sei. Eu também não sou. O que acontece quando fazem alguma coisa errada? Nós somos punidos. Exato. Então nós vamos... punidos. É, punidos. Tradição inspirada. Não posso fazer isso. Não sei fazer isso. Ah, pessoal, vamos cobrir com alcatrão e penas. Não, senhor. É, e também não temos alcatrão. Levem-no para a prancha. Prendam-no a prancha Pessoal, eu sou muito pequeno pra ser preso à prancha Eu vou dar uma saídinha Ainda não, marinheiro de água doce Ou seja, a prancha vai caminhar na prancha A prancha, a prancha, a prancha Mas que passeio esse, hein? E sem comida Espere aí, eu posso ser útil a vocês Como? Bem, eu sou um pica-pau Um pica-pau? O que é um pica-pau, hein? Faço a menor ideia Não, não precisamos de nenhum pica-pau, cara de pau Viu? Nossa, mais um artista Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Nada como um copo de cerveja Ah, quer dizer, refrigerante, Marujos O que vamos fazer agora, capitão? Já atacamos outros navios? Já Já saqueamos? Já, sim Já cantamos aquela canção? Eu acredito que sim, senhor Ah, então não há nada a fazer Fizemos tudo o que um pirata faz Acabou a aventura O que é um motim? Ah, o que? O que é isso? Um motim parece uma festa enorme Vocês assumem o navio Mamãe É, que tal uma festa motim, né? Olha só, motim Muitim é legal Muitim é bacana Muitim, motim, motim, motim Vocês são os malvados Vão pagar por isso Muito bem, homens Sou o capitão agora E digo que rumaremos para a costa Tchau, tchauzinho Até mais Eu fico por aqui Boa viagem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Puxa Comida grátis Serviço de buffet Está para mim Não, meu tio Não É tudo mentira Há piratas E o navio Tem tortura E a prancha Alcatrão e penas E finalmente Eram fantasmas Muito engraçado Piratas fantasmas Fica, pau louco Não, esperem Ah, não De novo, não Pica pau em um dia no cabeleireiro Loja de perucas do Leroy Clientes satisfeitos Oh coisa Que negócio chato O salão da Winnie está arruinando a minha loja de perucas Preciso roubar alguns clientes dela Preciso roubar alguns clientes dela Ah, aqui está o dinheiro Sabe o que tem que fazer Precisa-se de cabeleireiro? Hum, conheço a pessoa certa Oi, querida Eu sou o Leroy A pessoa certa para o trabalho Ah, eu preciso mesmo de ajuda Estamos lotados Que tal eu e Pete sermos as primeiras? Tem alguma maneira de eu passar em primeiro? Não, eu Por favor, Winnie Está contratado Só me avise se precisar de alguma coisa E eu acerto com você depois, tá? Só o que precisa de algumas de suas clientes Vou adicionar um shampoo especial para que precise de peruca Sigam-me, senhoras Primeiro, lavemos os cabelos Meu cabelo deve ser lavado com muito cuidado Lave o cabelo de Pete como o meu Eu quero um shampoo e depilar as pernas E o cajogue também Ai, meu Deus Ai, eu vou me dar bem com o cabelo de rir Qual é como eu vou ficar? Puxa vida, não acredito Quanto é peruca eu vou vender? Está tudo bem, querida? Tá, tá, tá Tá tudo bem sim, tá? Fica tranquila, relaxada Posso olhar no espelho? Eu posso olhar também Revista Revista Ah, gente, o que houve? É, eu tenho chocareca! Ora, mas isso é terrível Obviamente não tenho experiência alguma neste ramo Venham comigo, senhoras Sei exatamente como ajudá-las O meu irmão sabe Vai deixá-las com cabelos novinhos em folha Mas o que houve? Eu perdi agora minhas melhores clientes Meninas, ficaram maravilhosas Espere um instante Já sei Combina com seus lábios vermelhos Oh, é mesmo? Eu tenho uma perfeita pra você Madame, esta é a sua cara Neste plano está dando certo Carecas geluzentes igual a monte de dinheiro Agora eu vou roubar mais clientes da Winnie Salão da Winnie Eu não entendo como isto aconteceu Eu não fiz nada diferente hoje Uhul, o Winnie Deve ter saído Ah, melhor pra mim Ah, então foi ele Ele não é cabeleireiro É vendedor de perucas Se quer vencer no salão feminino, queridinho Precisa saber cortar cabelo Este canalha vai se entender comigo Senhoras, esperem Eu posso explicar tudo Não foi culpa minha Foi aquele canalha O Leroy Venham, eu provo É o culpado Com a mão na botija Fez o que fez pra ganhar dinheiro sujo Pega ele, ele, ele Madame, por favor Eu preciso respirar Eu vou desmaiar Não acreditam nesta acusação Pra cima de um ar Prove Vamos, bonitão Faça espuma Agora as senhoras ficarão bem? Está brincando, querida Ficamos lindonas É Agora, piti Combinamos Olha, as minhas pernas ficarão macias e sedosas graças ao seu shampoo E percua E percua E percua Ai, é a mãe natureza Eu não estou aqui Está sim Não pode enganar a mãe natureza Senhor pica-pau O nosso relatório mostra que está a mais de 500 picadas atrás do pica-pau mais preguiçoso Será rebaixado a pombo Mas eu sou um pica-pau Não é mais Agora é o pombo Não, eu sou um pica-pau Não pode fazer isso comigo Por favor, mãe natureza Precisa me promover de volta para pica-pau Trabalhe bem como pombo E a sua situação poderá ser revista muito em breve Companhia... Vamos lá, mal que interessa Cadê os drinks e os sanduíches? Cadê? A mãe natureza me avisou que você viria Então sente-se Nós pombos temos tido problemas quanto a nossa cobertura, como podem ver O nível sobre estátuas caiu em 23% Nossa cobertura em carros vem mantendo o crescimento constante Mas há uma maneira de melhorar Então quero todos os apostos Ah, entendi No primeiro dia já está enrolando Não é, espertinho? Agora pode se mexer Ou verá que nunca será promovido de volta a pica-pau Agora vá pintar aquelas estátuas Ahá, sabia que era um preguiçoso de marca maior? Como pretende pintar a sua área agora? Tudo feito, senhor Isto é impossível Pintura concluída, senhor Ah, mas como? Só se você for um pombo recordista Está aprontando alguma E quando eu descobrir o que é Será rebaixado ao relis pardal Certo, pombos A partir de hoje A nossa empresa está reativando uma velha atividade dos pombos Formaremos um pelotão de pombos-correios Mas desta vez Nada de mensagens amarradas junto à pata Estamos na era das entregas rápidas Bom, eu acho melhor me apressar Eu posso falhar agora Tenho tarefa cumprida e não há tempo para lazer Para Nova York? Para Detroit? Para Cleveland? Para Seattle? Para Bora Bora? É... Ah, Bora Bora? Ah, bom, terminei minhas entregas Agora posso curtir uns dias de folga na praia Excelente Vamos concluir o serviço em pouquíssimo tempo Onde estará aquele pica-pau preguiçoso? Ah, encontrei você Ah, flagrei você, meu chapa O que é isto? Bom, senhor Eu esqueci de entregar um dos embrulhos Então está de volta ao remitente Ah, você não quer nada É só retornar à cidade Siga-me e lhe mostrarei como um pombo de verdade faz entregas Como está pesado isso aqui Por que demorou tanto, hein? Você? Está aprontando algo, pica-pau E grave as minhas palavras Vou lhe ferrar Nem que seja a última coisa que eu faça Parece que estas aves estão competindo conosco São andorinhas Estão invadindo o nosso território de migalhas de pão Vamos mostrar a estas andorinhas o que é ser um pombo É por aqui Aproximem-se, aproximem-se Passagens de ida grátis para San Juan Capistrano Aproximem-se Passagens grátis para anorinhas de boa fé Devagar, devagar Não empurguem Temos assentos para todos Qual é o seu truque, pica-pau? Ah, só uma ideazinha safada, sacou? Safada Ora, ora, pica-pau Foram excelentes as tarefas que fez Eu não vejo razão para não promovê-lo de volta a pica-pau Puxa, que bom Eu adoro meu bico Ah, eu posso esperar para bicar de novo? Sabia que acabaria bem A mãe natureza A mãe natureza Dá uma olhada nisso aqui Eu tenho fotos dele nos enganando o tempo todo Ah, bem, mas eu já o promovi Mas precisa fazer alguma coisa Ah, já sei Transforme-o em anfíbio Inseto, que tal uma neba? Não, eu tenho uma ideia bem melhor Ah, isso é que é vida Como é bom ser pica-pau de novo Mãe natureza? Ora, mas que bela surpresa Eu estava prestes a voltar ao trabalho Eu tenho muitas árvores para perfurar Só um minuto Olha, pica-pau Você se saiu tão bem no pelotão de treinamento de pombos Que eu decidi promovê-lo de novo Oba, outra promoção a quê? Falcão, a quê? Vai trazer de volta o pterodáctilo Parabéns Você ficará encarregado do treinamento de todos os pica-paus E este é o seu primeiro aluno E aí, pica-pau? Passarei seis meses aqui em treinamento E quero gravar cada segundo numa fita Mãe natureza! Ai, espere, espere Não me deixe aqui Ai, me ajude! Mãe natureza!